Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo, podendo dar aquele likezinho, tá? Seu joinha lá Vocês gostando, se interessando e querendo ajudar, se inscreva no canal, dá aquela moral aí, tá? Podendo compartilhar com seus grupos de zap aí, que hoje em dia o zap é muito, muito, muita comunicação, né? O zap hoje em dia, qualquer coisa você compartilha no zap aí, aí eu agradeço muito também vocês podendo fazer isso, tá? Eu venho aqui com a segunda parte do vídeo, da montagem aqui, aqui da direção da reta escavadeira, tá? A manga de eixo que eles falam, né? Daqui da segunda parte da montagem agora da manga de eixo O que que vai acontecer aqui? Nós compramos original, tá? Aqui são originais, essas peças aqui, ó Compraram, foi comprada em São Paulo Essa garra tratores, tá? Essas peças foram compradas em São Paulo Aí chegou aqui no Rio aqui, hoje São tudo originais, tá? O buchamento da JCB3C Mesma coisa aqui também, ó Esse aqui é o rolamento que fica aqui na parte de baixo, ó Tá? Aqui na parte de baixo aqui E você monta o restante aqui Essa buchinha é pra colocar aqui na direção, tá? Onde que pega o pino aqui da direção Esses daqui são a graxeira pra proteger a graxeira Pra não deixar a graxa sair do pino aqui de cima Tanto de baixo Mesma coisa aqui Que vai pegar no pino Na parte de cima e na parte de baixo aqui Pra não deixar a graxa sair, tá? Isso aqui é uma roela Que veio de encosto, né? Você precisa botar ela aqui pra tirar a folga Aí isso aqui Você pode comprar Aqui na firma mesmo tem várias dessas aqui É o que vem no kit vem em uma Entendeu? Mas só que são várias Entendeu? Se você quiser botar uma ou duas Uma em cima ou embaixo Dependendo da folga que tiver no seu aí Tá? Essa manga de eixo aí da JCB3C De vocês Aí fica a critério de vocês Tá, galera? Eu vou ter que arranjar o seguinte Arranjar uma chave 30 ou 32 De caixa Pra caber aqui dentro Pra gente poder fazer a retirada Desse embuchamento, tá? Aí ela vai ficar justa aqui E iremos levar na prensa Pra Pra pressionar ela aqui E fazer a retirada E depois Encaminhar a nova aqui Tanto desse lado Quanto desse Valeu, galera? Aí conforme desenvolvimento disso aqui Eu venho mostrando outras partes do vídeo Valeu? Aí tá bem explicadinho Não tem problema nenhum Tá? Não cortei parte nenhuma Que muita gente aí nos vídeos fala Poxa, mas você cortou a melhor parte Desculpa, gente Desculpa, mas Tem partes do vídeo Tem hora que não tem como Que eu tô sozinho Eu tenho que mexer em uma coisa Mexer em outra Entendeu? Mas eu faço o melhor possível Pra tentar deixar o máximo explicado Valeu, galera? Valeu, galera Desculpa mesmo Tá? Então, mostrei pra vocês aqui, ó Esse aqui embuchamento Tá? O pino daqui Não estava ruim Tá? Não estava ruim Vou pegar Vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu Vim até na máquina Não vou parar a filmagem Por causa Pra mostrar um pino Tá? Esse pino aqui Ele tá sujo aqui, ó Nessa parte Onde que fica Na parte do Da base Do eixo lá Tá? Mas aqui É o que importa Onde que vai passar o embuchamento Tá? Aqui E aqui, ó Não tem nada afetado Tá? Tá certinho O embuchamento Entra justo Então Iremos utilizar Novamente O pino Tá? O mesmo pino Que estava no local Daqui a pouco Eu volto aí Com o restante do vídeo Valeu, galera? Um abraço aí Fala aí, galera Voltando aí com o vídeo Mostrando pra vocês Foi retirada já O embuchamento Tá? Daqui da manga de eixo Utilizamos aqui Um pino Mais ou menos Na medida Tá? Que ele Pegue Aqui Aonde que Que pegue na beirola Né? Do embuchamento Embuchamento foi esse aqui Retirado O velho Ele pega na medida Aqui E aí depois Vocês podem pegar Uma chave 30 ou 32 Aqui é 32 Chave 32 Pra colocá-la aqui Ela encaixa certinha E vocês Depois encaminhando Vocês batem nela Pra ela empurrar O embuchamento Pra dentro Vou mostrar pra vocês A medida dela É mesmo tamanho Praticamente Tá? Mostrando pra vocês Aí Mesma medida Só que ela passa Direitinho ali Valeu, galera? Aí a gente vai vir Colocar o Embuchamento novo Ali O gaúcho já tá com ele Aqui em mãos Aqui, ó Estamos encaminhando Ele já Tá? Daqui a pouco Eu volto aí Mostrando pra vocês Como que ficou Valeu? Daqui a pouco Eu volto, galera Fala aí, galera Voltando aí Com o vídeo Mostrando pra vocês Aí É... Encaminhando, né? O gaúcho tá colocando Aqui O pino O pino dá pra recuperar Tranquilo O pino não tá gasto Aonde que coloca Aqui Entendeu? Pega aqui o As buchas Ele testou já Tá direitinho Tá sem folga Vou mostrar pra vocês O seguinte Conforme vocês forem Montar isso aqui Na peça Aqui Vocês primeiramente Coloquem a arruelinha Na parte de cima E embaixo Aqui Vai o rolamento Tá? Esse rolamento aqui Trabalha na parte de baixo Valeu, galera? Aí a gente irá Colocar ele E depois irá Colocar os guardapós Daqui de cima E o de baixo Pra manter a graxa dentro Valeu? A gente vai Montar aqui E depois com ele no lugar Eu vou mostrar pra vocês Como ficou Valeu? Um abraço Daqui a pouco a gente volta Fala aí, galera Dando continuação aí Mostrando pra vocês O pino Como que ficou Tá? Ficou praticamente zerado Aqui É a arruelinha Nova Aqui embaixo Brilhando Tá? E embaixo aqui O rolamento Conforme você lubrifica Ele vai Lubrificar Conforme a manga de eixo Normalmente Tá? Ele ficou certinho Sem problema Sem problema nenhum Tá? Bem Bem fixado E agora Só tô esperando Chegar também A travinha Pra gente Colocar essa trava Aqui E poder montar Isso aqui tudo Valeu, galera? Daqui a pouquinho Eu volto aí Já colocando o outro lado E finalizando o serviço Valeu, um abraço Fala aí, galera Voltando aí Nós colocamos a bucha Já na segunda Que parte aqui, né? Que a primeira Foi aqui na Na manga de eixo Do lado esquerdo Agora estamos montando A do lado direito Aqui, ó Uma dica pra vocês aí Explica aí, Gaúcho Explica aí pra gente aí Por favor Sempre quando colocada A bucha Automaticamente Ela entra Prensada Ela fecha Aí você tem que pegar Um tubinho Compatível a ela Com uma folguinha Enrolar uma lixa, ó Sim, sim Até dar uma pulidinha É, ó Nós estamos comendo isso Ó Aqui Ó Ó O leitinho Ele tem que entrar certinho Tá dando uma trancada ainda, ó Nós vamos analisar agora De novo Ó Sim Ó Aqui, ó É uma dica Porque quem Quem mexe muito com isso Já sabe Pra quem não mexe E vai fazer a primeira vez Aí sempre tem esses detalhes Entendeu? Aí isso aí também Não é defeito Isso aí é uma coisa mesmo Que tem que fazer Conforme coloca A bucha Ela fecha um pouco Entendeu? Mas ele é macio, né? Sim, sim Mas ele é macio Que é bronze Aí ele fecha Sim E ela vem exatamente o exemplo Você pega o teu pinto Às vezes ele tá um pouco casto E aí ela dá Esse recurso pra você Botar ela Ela fecha Single Sim, sim Valeu, galera Dei uma dica pra vocês aí A gente terminou de colocar aqui Aí vai passar essa Essa Desbastada aqui E a gente vai levar a peça Pro local lá Pra poder montar Valeu? Atenção aqui, ó Sempre que você colocar a bucha Você procura botar o furo Na direção da graxeira Sim, sim Que é pra graxa Poder lubrificar depois Sim, sim Exato É um detalhe Como ele falou Sempre quando desmanchar Procurar Sempre visualizar Como tá sendo desmontado Pra montar Já me vê Sim, tranquilo, Gaúcho Tranquilo Galera, daqui a pouco Eu volto aí Finalizando esse vídeo Colocando ela no local Valeu? Um abraço, hein? Fala aí, galera Beleza? Finalizando o vídeo aí, ó Da colocação aqui Da manga de eixo Já colocado a graxeira Tá? A graxeira você encaixa aqui E vem batendo Um martelinho Uma chave de boca Aqui na beiradinha Pra ele se encaixar Tanto aqui Tanto na parte de baixo Tá? Já foi instalado já Aí agora só vai instalar Depois a ponteira Mas a parte daqui Já foi colocado direitinho Tanto do lado direito Quanto do lado esquerdo Tá? O mesmo procedimento Que eu mostrei pra vocês As travas Também você tem que bater Daqui pra lá Na posição Com um corte Que tem aqui Igual eu mostrei pra vocês Aí também Tá? Tem um corte aqui Da chaveta Onde pega Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Daquele likezão lá Podendo compartilhar Com seus grupos de zap Facebook Instagram Eu agradeço muito Valeu? Forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Esse vídeo aqui Foi a segunda parte De como trocar As buchas Da Da direção aqui Da Da reta escavadeira Valeu? Da manga de eixo Da reta escavadeira JCB3C Valeu, galera? Um abraço, hein?